Fala galera, beleza? Tô aqui com The Sims 4, tamo aqui iniciando nossa série, beleza? Hoje a gente vai criar o nosso personagem, não vai ser um personagem normal, vai ser um personagem mais zoado E essa série a gente vai estar em busca do sucesso, beleza? Então vamos lá, deixa eu ver aqui se o áudio não tá tão alto assim Primeiro vai chamar Joaquim Chavoso, daí vocês já tiram né? Chavoso Bom, esse cara aqui não tá muito com cara de Chavoso não, vamos mudar aqui Vixe aí, esse cara tá mais nervoso Esse pigaudinho aqui é da hora Vamos ficar com esse cara aqui mesmo Deixa eu ver aqui, a gente vai ser um jovem adulto Que é a voz né Deixa eu ver aqui Bate essa voz mais zoada Vamos ver aqui a parte do rosto Joaquim vai ter um bigodinho assim Chavoso mesmo A cara dele Mais nervosa Vamos ver aqui Pode ser sim, a cara ficou bonita Ficou bonita Deixa eu puxar aqui É Tá bonito, tá bonito, tá bonito demais Um cabelo Um cabelo chavoso né É, pode ser esse cabelo aqui ficou Não, não quero roupa ainda Não, não quero roupa ainda, você pode esperar Ficou a cara do chavoso Deixa eu ver aqui Jesus, que cara bonito Vamos ver aqui Nossa, formal você tá parecendo um viado Na moral, vamos ver aqui os acessórios Tem que pôr uns brincos chavosos né Porque ó Sem um brinco, né O cara não fica chavoso Deixa eu puxar aqui Que cara bonito, meu Deus Beleza, esse óculos aí Estilo, muito estilo Ele gostoso, viu Beleza Deixa eu ver se tem corpo inteiro aqui Porra Aqui sim, Joaquim dá chavoso hein Cadê a roupa Seu roupa sumiu nada Ficou chavoso demais Mas vai sumir o cabelo então Não tem como, Joaquim Não sei se ele é tão chavoso assim Mas Mas ele ficou bonito Ele ficou, então vai ficar assim mesmo Tá bonito, tá bonito É Acessórios Olha ó A mena canela né Chavoso, mena canela É É Você curtiu né Então Só tirar a parte de baixo Então Vamos lá Deixa eu pôr que Isso que bosta Isso aí Joaquim chavoso Pôr um anel aqui Pra falar que ele é Tem um poder De luva Não precisa Pôr um ouro aqui Reloginho de ouro Bem estiloso Deixa eu ver se tem aquele capuz lá Pra pôr aqui É, não vai ter Então vamos pôr aquele corpo inteiro Mesmo É Aí ele curtiu Você viu que falou o corpo inteiro Cara É Vamos ficar com esse Formal A gente dá umas vacaiadas Pode ser esse Pode ser esse Pode ser esse Tá parecendo um pai de família Feio né Esse cabelo Vamos trocar esse cabelo Olha eu tô falando Que você tá feio Você não tá acreditando Vamos ver aqui Agora vamos Só tem calça nesse caralho Aí fica difícil hein mano Aí não vai Vai ter que dar uma vacaiada Não Joaquim Você tá muito Arrumado Não pode ser assim cara Não pode Cara Não pode Ah não Tem short Ah não pode Cabelo Tem que trocar o cabelo Toda hora Mas que chato hein Fica triste não Você tá bonito Você tá bonito Você vai ser um cara Bem sucedido Ia ia De muito som Vamos aqui É gostei dessa estrelinha Ficou Não Ah tá vendo Agora sim Fala se não ficou bom Ficou não Uau Beleza Agora vamos Expor Mas toda hora Joaquim Eu tenho que trocar esse cabelo De seu mano Você não entende Que eu não quero esse cabelo Quero sim É ser assim ó Que isso é bonito assim Vou mudar o cabelo Você não tá gostando dessa cor Pronto Vou pôr um assim ó Assim você gosta Valeu Cadê o ar? Vão aqui Nas roupas Vão roupa inteira Logo Que eu tô sem paciência Recibo de roupa Você não tá chavoso Não tá representando Agora sim Agora você tá bonito Cá pra nós Cá pra nós Cá pra nós Galerinha Tá te achando o máximo Olha E essa meia na canela aí Nem falo nada Tá chavoso demais Cadê? Um pouquinho anelzinho É Deixa eu ver o tênis Esse avoso aqui Esse aqui Esse aqui tá melhor Já aqui Vamos dormir? Dormir Você tá parecendo Um velho Esse cabelo branco Não pode ser assim cara Tem que ser mais estilo Entendeu? As menininhas Eixi Ó Você viu? Tirou a pingola de fora Na hora de dormir Essa meia aqui Melhor Os cabelos Você gostou desse cabelo Né mano? Fala se não gostou desse cabelo Vamos ver se não tem um cabelo melhor aqui Nossa Que cabelo feio Aí o moicano de novo Isso Parece que você não vai ir pra ir dormir Esse bigodinho seu de carroceiro Na moral Tá lindo Tá lindo Vamos aqui nas roupas Se você ficou bonito Pra festa a gente vai Não vai esculachar muito né Porque É ali que você vai arranjar gatinha E pan Calma aí Joaquim Calma não fica nervoso Pra um sapato estilo Mano cadê os óculos mano? Como é que você vai pra uma festa Não tem um óculos? Aí você quebra e não tem um óculos Beleza Já tá bom Que isso? Ah Visuais de estilo É Mas não tá a cara de Joaquim não Então eu não quero Tá bonito Essa aqui ficou chave demais Tá mais chique que esse cara aqui Olha esse aqui Pra malhar Você é louco? O cara vai ficar bombado E esse pra dormir então? Vixe, tá chavou demais Agora pra sair o cara avacalhou né Gostei desse aqui Ficou bom Só esse cabelo que eu não tô gostando Mas toda hora você manda esse cabelo aqui Você tem que seguir o padrão Isso aí Esse estilo aqui mesmo É, isso aí Beleza? Agora vamos ver aqui Desculpa tosse O que que a gente vai ser? Fortuna Simples Como é esse ganho Mas sei lá As maiores carreiras Deixa eu ver isso aqui Esse sim quer ficar rico E ter uma carreira de sucesso Não, vamos ser esse aqui Que a gente quer ser Ter sucesso na vida Mas É Deixa eu ver aqui O cara é extrovertido Nossa senhora Que bicho Vamos ver aqui Amante não Tem que ter uma coisa mais Alegre Criativo Genial Cabeça quente Não, não Calma Desculpa, desculpa Desculpa Já tirei Já tirei O cara ficou nervoso Nem pôs o trem Não sei Qual é isso Materialista Pode ser Dinheiro É Extentação, né Combina com o chavoso Então vamos lá Tá criado aí O Joaquim Chavoso Já temos uma casa aí Beleza Espero que gostem Da série Terceira Vez Que essas músicas Me atrapalham Espero que gostem Da série No próximo vídeo A gente vai chegar Nas novinhas Vai Fazer Uma profissão Enfim Vamos fazer as coisas Des simples, né Então é isso aí galera Espero que gostem A Valim Foi um pouco zoado Mas eu gostei bastante Beleza Então é isso aí Tudo de bom pra vocês Valeu Falou Tchau 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 Tchau